Uma pele está aqui Está fazendo hoje o ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração Teus parabéns agora Que feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa Teve alguém me ajudar Teus parabéns agora Que feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Eu bem sei que foi desculpa Eu bem sei que foi desculpa Eu bem sei que foi desculpa Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, é qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa ter que alguém em meu lugar Meus parabéns agora, infeliz aniversário amor Estar feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora, infeliz aniversário amor Estar feliz agora, depois que tudo acabou E aí 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 E aí